Estamos sendo eu próprio futuro, o seu futuro Estamos sendo eu próprio futuro, o seu futuro, o seu futuro Ok, eu vou por partes sem dizer boatos nem falar barato Vem trazer um rap quem eu dou demais Vem caligrafia, tem que amar folhas e papéis Ou rascunhos numa atividade séria que me atens E o todo volta com um ganda sou novo Não é a volta ou revir a volta de um ganda sou novo É mas é de volta em altas com um ganda flow novo Não acreditas nisto, mas estou reflexo do meu povo São muitas produções é que explicam cada cena Somos todos clandestinos com canhões de vela acesa Em 100% de certeza que eu ataque só em defesa Estás armado em tigrão, mas não passas numa tigresa É fácil ir para fazer um piripicante E difícil de vazar com a piripiri nunca Tentou o trago um carro e dou a fuga com o meu fixe Só ele é que parte bits deste se rimar com o meu fixe E a partir do nariz quando trago palavras como estas Chamas para o concerto eu levo a litrosa da festa Para fazer a festa como o pipão bêbado que resta A apanhar bubadeiras porque nós é somos orquestra Dá-me bida, dá-me lume, dá-me pida, dá-me fuma do outro Letra do outro, álcool do outro, tudo o que consumo Sou amigo, toda a gente e caminho no meu rumo E procuro ter a calma pelas gêneras que assumo Isto é hardcore, rap e underground style zone Porque eu faço uma viagem, então uma amizade tem dor São muitos anos de união, hoje reis intervenção Coupam sempre o mesmo mundo que existe baixo do chão Tem calma mal da boca porque isto é linha da Zambuja Vim diretamente à guarda para te meter a boca suja Estúpido, caralho, está calado, estou aqui e nem percebes Fecha-te, mas é num quarto, estudo e vê, mas é secreto Meus amigos, não há neve, aprendo que isto é coisa séria Quando os meus estão a cair, eu caio e tiro-os da miséria E paro de qualquer traço, só paro quando rebento a artéria Nunca tive educação e nem me interessa essa matéria Memo, é que eu nem me interessa nada essa matéria Porque eu sou mal educado, é porque eu sou mal educado E tenho orgulho de ser mal educado E estou-me a cagar completamente perdido, estás a perceber, boy? Memo, yeah, estilo oriental type Seja onde a talha peras, tenho a rima catastrófica E quando sai tu já perras, somos férias nestas cenas Vivo o estilo que elevas e metes-o no outro lado Que eu estou farto dessas merdas Não acredito no monopólio, eu só jogo no tabuleiro O calhaço da casa errada foi teu último desejo Pupulei no baralho, não querias agora a garra Eu sou um monstro das baixas, eu a ti só vou da barra Repara, repara, toma atenção à tua cara Acabas por ser pisado só para ver se o que é que é jarda Se a loutra toma a ponta, conta a conta, a rima tonta Conta a conta, já defende exposição a tipo contra Não mandas cenas certas porque a tua mente está tonta Tenho a caneta direcionada, não clico, me aponta Se o tronha mete a bolha, rebenta a bolha, faz a ronha Não respeito-me em ninguém, nem a puta da tua fronha Continuo sempre o mesmo, aquele puto Não me coloque e trago o pânico, vivo vinho e vivo à medida do meu tópico Estamos a ver o prato, estamos a ver o prato O seu futuro O seu futuro O seu futuro